Música Oi gente, hoje eu estou aqui para dar uma dica de série para você que é super viciada em séries e está sempre procurando coisas legais para assistir e eu estou ouvindo falar de Outlander com certeza é uma série que entra fácil nessa categoria de série legal e maravilhosa e viciante eu assisti os episódios basicamente numa sentada da primeira temporada e depois da segunda temporada quando saiu, assisti numa sentada também eu até pensei em fazer antes quando assisti a primeira só que a primeira tem uns probleminhas que eu vou falar meio que por cima só que a segunda temporada melhora muito principalmente nessas questões que eu não gostava tanto na primeira temporada e eu falei agora que eu vou compartilhar com vocês aqui e para quem não sabe, a série Outlander é baseada nas séries de livros da Diana Gabaldon e já são nove livros, se eu não me engano e até agora a série tem duas temporadas que passaram originalmente no canal Styles e a terceira temporada vai ser lançada agora, dia 10 de setembro eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas hoje é dia 6 então talvez ele saia depois que já tenha sido lançado, mas tudo bem e as duas primeiras temporadas já tem na Netflix então olha só que beleza, que conveniente para você assistir a série não se preocupe porque eu não vou dar spoilers sobre a série eu vou falar mais assim, sobre um aspecto geral e superficial para não estragar para quem ainda não assistiu depois talvez eu tenha vontade de fazer uma análise mais profunda sobre o que eu gostei e o que eu não gostei sobre alguns pontos que eu acho muito foda e outros que eu acho que não tem muita necessidade de estar ali então vamos lá, eu vou dar 5 motivos para você assistir Outlander para começar, o principal e o mais importante de qualquer série é a história, obviamente a história de Outlander é super envolvente e ela mistura muitos gêneros ela mistura drama, mistura fantasia, mistura romance e mistura acontecimentos históricos então é uma série que acompanha acontecimentos reais eu acho que talvez esse seja o ponto que eu goste mais da série mas vamos lá, um resumo do plot, tá? o que eu falar aqui é o que acontece basicamente no primeiro capítulo então não é spoiler algumas coisas talvez aconteçam mais para frente mas está na sinopse, não se preocupe a história se trata sobre Claire Randall ela é uma inglesa que serviu na guerra como enfermeira quando a guerra acaba e ela é liberada dos serviços dela a segunda guerra mundial, tá? quando a guerra acaba, o marido dela que também estava servindo o exército também é liberado e eles acabam se encontrando depois de muito tempo e para reatar o relacionamento deles depois de tantos traumas porque afinal a guerra é um pouquinho traumática eles resolvem fazer uma segunda lua de mel e eles vão para a Escócia, eles são ingleses só que alguns eventos acontecem que a Claire acaba voltando quase 200 anos ela sai de 1945 e vai parar em 1743 quando ela percebe que ela voltou assim porque tipo, meio que ela não sabe o que está acontecendo, sabe? tipo, ela vê que tem alguma coisa errada e é meio traumático quando ela chega em 1743 porque ela já encontra com alguns soldados ingleses inclusive, particularmente com um antepassado do marido dela só que esse antepassado é um grandissíssimo, sabe? aquela palavra ele é uma pessoa péssima e ele já meio que tenta agredi-la abusar sexualmente dela, para ser mais exata e alguns escoceses salvam ela desse antepassado que afinal, olha que situação você não pode dar nem uma facada no baço do cara porque senão seu futuro marido não vai resistir esses escoceses salvam ela e levam ela para o castelo deles só que assim, eles mantêm ela meio como cativa ao mesmo tempo que eles salvam porque pelo fato dela ser inglesa eles não sabem se ela é uma espiã dos ingleses então eles ficam meio de olho nela mas como ela era enfermeira e ela tinha alguns conhecimentos de medicina muitos conhecimentos de medicina principalmente para a época deles eles mantêm ela como curandeira só que sob vigilância mas o problema dela estar sob vigilância é que ela não consegue fugir para voltar para o local onde tem a fenda no tempo e voltar para o tempo dela e aí que começa toda a confusão na sessão da tarde afinal, 200 anos fazem uma grande diferença de tecnologia de cultura, de sociedade e a Clare e não só isso né é outro país além de tudo e a Clare passa por uns vários maus bocados por causa disso a confusão se torna ainda maior porque nesse meio tempo quando ela volta no tempo ela acaba conhecendo o Jamie Fraser esse cara bonitão aqui tá vendo? feio né? e o que acontece é que meio que começa o lamplima entre eles e tal aí que as coisas ficam piores porque ela fica confusa né porque afinal ela é casada mesmo que ela não seja casada ainda porque aquilo ainda não aconteceu o marido dela nem nasceu mas ela é casada na cabeça dela enfim, no fim eles acabam se apaixonando mesmo tá? isso não é um spoiler eles ficam juntos porque tá tipo na capa da série você já vai saber que isso acontece ela acaba ficando junto e o que acontece é que ela ela meio que desiste de voltar pro... isso talvez seja um spoiler mas não, não é porque você sabe que ela acaba ficando na Escócia mas ela meio que acaba resolvendo ficar naquela época para salvar a Escócia só isso o que acontece é que em 1743 era meio que a época da disputa entre os jacobitas os ingleses e os escoceses jacobitas então por isso que estava tendo aquela coisa dos soldados ingleses na Escócia o que aconteceu é que você não sabe o que é o Levante Jacobita é porque o rei daquela época da... da Grã-Bretanha Grã-Bretanha é... ele foi deposto pelo parlamento da... ele era da dinastia Stuart ele foi deposto ele foi o último rei católico que teve os jacobitas eram os católicos que não aceitavam o fim da monarquia e que aquele rei tivesse sido deposto então eles começaram uma guerra para colocar quem eles consideravam o verdadeiro rei no lugar e voltar à monarquia foi o último período monárquico que teve na Grã-Bretanha logo depois já começou com esse rei saindo já começou o parlamentarismo nessa guerra a Escócia foi destruída no final dela em 1745 1746 na Batalha de Culloden que basicamente os principais clãs escoceses foram dizimados sabe pelos ingleses e a Escócia acabou adquirindo muita cultura inglesa sabe eles perderam muito da tradição por conta dessa batalha horrível que aconteceu a Clare sabe de tudo isso porque afinal ela veio do futuro e como se não bastasse convenientemente o marido original da Clare ele se chama Frank Randall ele é um historiador então tipo e ele vivia contando coisas sobre a guerra detalhes sobre a guerra então ela voltou no tempo sabendo de muitas coisas muitos detalhes então ela usa isso a favor pra salvar a Escócia será que isso foi um spoiler? não sei não, não é spoiler não é spoiler gente porque sabe isso é só um pequeno detalhe tipo a forma que a Clare vai fazer isso como que ela vai usar o que aconteceu a forma que ela convence as pessoas enfim é essa graça da série sabe ai eu não sei eu fico muito empolgada com esse negócio de tramas políticos e tentar mudar os eventos históricos e tudo mais um ponto negativo que eu acho da história mais a questão do roteiro de como as coisas fluem a primeira temporada ela tem mais romance do que a segunda temporada foca muito no relacionamento da Clare com o Jamie tem uma hora que fica meio tipo de novo sabe essa mela cuequice eles são meio mela cueca assim sabe eles amam muito e o tempo todo tem muita cena de sexo muita cena até eu acho isso meio exagerado no fim era tanta cena de sexo que eu já sabia até tipo onde a posição dos pontinhos do mamilo da Clare mas enfim isso pode ser um ponto positivo se você gosta de romance e de cena de sexo tá não era um problema ter o problema era ter demais e na segunda temporada eu acho que eles perceberam que o público preferia que tivesse menos e aí tipo o romance entre eles existe na segunda temporada mas é muito mais focado no drama histórico e político mesmo e outros dramas pessoais toda aquela melação não tem tipo cena de sexo também eu lembro de uma talvez tenha tido mais outra coisa da primeira temporada também é que tem eu acho que eles abusam um pouco das cenas de abuso sexual sabe tem algumas cenas que eu acho que não precisava que sabe talvez seja meio apelativo talvez pra conseguir mais público não sei mas eles melhoraram isso na segunda também eles diminuíram apesar de ter só que assim tipo o ponto positivo deste ponto negativo é que de uma forma geral eles não tratam o estupro com leviandade é um em particular que eu não vou contar com qual qual personagem aconteceu pra não estragar eles mostram mesmo como que pode destruir a vida de uma pessoa esse é o contexto histórico que se encontra o Outlander e essa é meio que a trama central segundo ponto positivo a protagonista a Claire ela é extremamente forte ela é inteligente ela sabe se impor ela que faz a maior parte dos planos e arranjos da série e ela salva o Jamie tanto quanto se não mais ele salva ela e isso é muito legal né porque ela não é uma donzela em defesa sabe ela é poderosa ela é forte e o que eu acho mais legal não são só esses pontos positivos porque até tem uma quantidade razoável de mulheres fortes ainda que sejam a minoria sejam muito menos do que homens o que as vezes acontece que é meio problemático é na construção dessa personagem que ela é um estereótipo a mulher forte e é isso que ela é mas a Claire não é só isso ela tem defeitos ela tem fraquezas e as vezes você pega a raiva da Claire eu nossa as vezes eu penso Claire sabe tipo ela pode ser egoísta tem horas que ela coloca a vida dela ou tipo os interesses dela e de quem ela ama acima de outras pessoas que ela julga talvez menos importante não sei não necessariamente isso mas ela ela é egoísta as vezes eu penso nossa se eu estivesse no lugar dela não eu faria isso mas assim é difícil você se pôr no lugar da pessoa tem que me colocar no lugar dela em várias vezes eu pensei não eu não faria isso mesmo mas não dá pra saber né você não tá lá você não tá no lugar pode ser que pode ser que sim Claire é interpretada pela Catriona Balfe a Catriona assim na minha opinião é muito perfeita como Claire e eu não consigo pensar em outra atriz que seria uma Claire melhor do que a Catriona e eu não poderia ignorar isso de ter uma protagonista forte em Outlander que seja mulher porque primeiro eu sou mulher segundo porque eu sou do Garotas Geeks isso é tão difícil sabe de ver e esse não é um um motivo pra homem não assistir porque nossa tem uma coisa que me é nervética é o homem que fala ai tem protagonista mulher então é série de mulher de mulherzinha não não é série de mulherzinha primeiro que rótulo bosta sabe segundo você não precisa não é um pré-requisito você ter uma pepeca para assistir Outlander é uma série ótima com uma história ótima independente se você for homem se você for mulher você vai gostar e você não vai ser menos homem nem menos hétero se você assistir Outlander ok fica a dica nessa questão de mulheres fortes outro ponto positivo que eu gosto de Outlander é que tem muita série que as vezes coloca uma protagonista legal uma mulher forte uma mulher interessante uma mulher bem construída uma mulher humana né que não parece só um ser que está ali sem sentimentos estereotipado e o resto do elenco bom como já temos uma mulher forte vamos encher vamos fazer o encontro do peru aqui né e só foi homem no final no resto do elenco não assim tipo tem muito muitos personagens no núcleo principal principalmente ainda a maioria é homem tem a desculpa por ser uma guerra o contexto de uma guerra que é do levante jacobita então tipo os homens que lutavam a guerra e eles apesar de ter fantasia na série porque afinal ela volta 200 fucking anos no tempo é uma série que tenta seguir acontecimentos reais mesmo assim tem uma melhor amiga da Claire que é muito forte tem tem outras assim sabe que vão surgindo eu acho que também não vou entrar mais detalhes por conta que algumas podem ser meio surpresas a importância delas é meio surpresa mas tem outras mulheres fortes sim além da Claire terceiro motivo a estética gente que série linda linda sabe pensa numa série bonita pensou agora multiplica por 10 gente é tudo sabe os cenários o figurino até a trilha sonora eu encaixo na questão de estética porque a trilha sonora trilha sonora é foda pra caralho já começa na abertura ali aquela pra mim uma das aberturas mais lindas de todas e é só eu escutar só de ouvir eu já arrepio aquelas mulheres aquelas danças de macumba de bruxa girando assim sabe gente que coisa linda me dá vontade de pegar vestir uns panos colocar umas flores na cabeça e sair girando pela floresta sabe ah natureza eu sou pagã mas tá falando sério é é bonito a música a abertura é linda logo depois do primeiro capítulo que eu assisti eu já queria mudar pra Escócia aprender a tocar gaita de folhas e fazer meu marido usar cute porque gente eu comecei a achar super sexy cute tá menos e nossa gente como a Escócia é linda como a Escócia é linda quarto motivo Sam Hilgan é quem interpreta o Jamie Fraser que é o protagonista masculino da série pai romântico da Claire com o cabelo da cor das chamas da paixão e tá sem objetificá-lo é obviamente sim ele é lindo ele é maravilhoso mas não é por isso que ele está nessa lista ele está na lista porque ele é um baita de um ator da minha opinião pelo menos eu acho que tipo ele consegue transmitir muitos sentimentos com pouca coisa você olha pra ele ele é um homem grande ele é um homem forte ao mesmo tempo que ele passa toda aquela força masculinidade testosterona ele ainda passa muita delicadeza sabe ele é muita emoção ele consegue ser se passar como um homem fragilizado ai esse final nossa esse final olha o final da primeira temporada você tem que ter o estômago eu vou falar não é fácil assistir não é pesado mas gente que atuação e falando dessa questão de personagem como eu comentei das personagens femininas quando eu falei da Claire de uma forma geral os personagens principais são bem construídos eles são cativantes até o vilão o Black Jack Randall que eu falei lá no começo quando eu contei da história é que ele é um antepassado do marido do futuro da Claire meio confuso mas é isso que ele é o antagonista da série pensa não eu já falei isso mas pensa numa pessoa horrível pensa num lixo humano pensa num ser repugnante pensa ai sabe aquela pessoa que tipo que o capeta não vai querer no inferno porque ele é horrível até pro inferno é ele o ator que faz ele tem que ser muito bom porque eu esqueci o nome do ator Tobias Menzies ele faz também o Frank Randall o marido no futuro da Claire ele interpreta tipo os dois os parentes ali o Frank e o Black Jack e ele muda completamente como o Frank ele ele parece uma pessoa normal como o Black Jack meu Deus do céu alguém alguém para esse homem alguém para esse homem ah e se você não sabe ele interpreta também o Edmure o que é o irmão da Caitlyn em Game of Thrones e o quinto motivo e o último também é a preocupação com as línguas sabe quando você assiste um filme não importa em que lugar do mundo o filme é uma série não importa em que lugar do mundo a história se passe mas todo mundo fala inglês então aqui não é bem assim em Outlander eles tem uma certa preocupação o que eu achei muito legal é que além do inglês os escoceses falam também o gaélico escocês tem muitas cenas que se fala em gaélico a segunda temporada que se passa na França eles falam em francês em muitas cenas também e é isso aí esses foram os cinco motivos para assistir Outlander no meio de alguns motivinhos assim que você pode não querer assistir mas eu acho que de uma forma geral as qualidades da série superam muito os defeitos dela é uma série que você fica vidrado e tem na Netflix esse poderia ser o sexto motivo tem na Netflix é acessível e tem muita coisa ainda para acontecer pela frente afinal são nove livros que a autora escreveu então tem pano para manga e é isso se você gostou desse vídeo dá um joinha se inscreve no canal eu sei que é chato ficar pedindo mas eu mesmo às vezes gosto de um vídeo mas eu esqueço de fazer tudo isso e quando a pessoa fala com isso ó é mesmo vou curtir vou me inscrever se você quiser receber notificações a gente vai começar a fazer mais vídeos aqui no canal do Garotas Geeks coloca lá receber notificações de vídeos a gente quer dar mais dicas de séries de livros de filmes de HQs de jogos e o que a gente achar legal é isso aí falou e um abraço para ah ah ooh ooh